Caraca, cor d'água, é aquela casa ali, cara, olha aquela casa Meu Deus, como assim? Olha que lindo Jesus, olha isso Nossa senhora, olha isso, a pressão d'água Caraca Olha, cara, olha o lugar Meu pai amado, gente Olha o lugar que a gente chegou Nossa, caraca, é muito alto Olha, olha a vista, que incrível Bom dia, hoje, bom dia, pessoal Bom dia, seja bem-vindo à nossa volta sem rota Eu sou o Guilherme Eu sou a Raíssa e nós estamos viajando nesse motorhome pela Europa Tcharam, lindo, maravilhoso Onde nós estamos, meu amor? Estamos na Noruega já há alguns dias, vários vídeos Nossa, esse país é muito lindo, a gente não cansa de dizer isso Esse é o lugarzinho que a gente dormiu, gente, olha isso Simplesmente um lugar gratuito pra dormir Incrível, ó Motorhome Vou te parar, gente, pra bater foto Olha lá, as pessoas param aqui O carro deles tá, olha lá, eles estão parando de moto ali E eles estão aqui batendo foto Olha que lugar Incrível, olha o visual Reflexo da montanha na água A única coisa feia aqui é essa lixeira aqui na frente É, pois é E bom, nós acordamos hoje, tomamos café E agora estamos saindo pra fazer uma trilha Pra chegar um pouco mais perto do glaciar Ontem a gente, na estrada, a gente conseguiu ver um pedaço do glaciar que tem aqui Se eu não me engano, eu li essa informação, mas eu não fui verificar se é isso mesmo Mas eu vi ali nas avaliações E esse glaciar é o maior glaciar da Europa Que é o que tem aqui, bem pertinho da gente E hoje a gente vai chegar bem pertinho lá, só que a pé Então vamos fazer uma trilha Falam que não é tão difícil Parece que é 45 minutos pra ir, mas 45 pra voltar Então é uma trilhinha de uma hora e meia Estamos com um casal de amigos Que a gente tava no início da viagem Depois nos separamos Ontem acabamos nos encontrando de novo A gente foi ali agora pra despedir Porque a gente achou que eles iam pegar a estrada pra subir Mas eles falaram que estão indo fazer essa trilha também Eu falei, tá difícil da gente ir, né? Os caminhos estão juntando a gente Aí vamos fazer a trilha juntas, então E depois, talvez, a gente faça uma outra trilha Mas a gente tá vendo ainda Tem uma outra que é curta também Só que falaram que é um pouco íngreme Daí eu não sei a dificuldade Vamos ver Esse dia nos reserva Tem um lago lindo ali também Diz o Guilherme que vai pular no lago Eu não disse isso? Disse sim Olha ela, gente Ela põe... Caraca, amor Agora você jogou pro meu lado bonito Eu não disse nada Mas vamos ver, vamos ver, né? Vocês sabem que eu sou o louco da água aqui, né? Odeio a água gelada, mas aqui não tem jeito É, e esse lago é lindo, lindo, lindo Até eu tô com vontade de entrar, será? É, se o tempo abrir, ó O tempo tá meio fechadinho ainda Mas se o tempo abrir, quem sabe É, tá meio frio, mas depois da trilha A gente vai ficar com calor, né? Então, está Então vamos embora Bom, vamos embora Eles já estão prontos, será? Estão acabando de arrumar lá o carrinho deles E a gente vai partir Olha essa igrejinha Que linda Nossa, tá muito linda essa igreja Olha, parece cena de filme Nossa Muito linda Ali, ó, passa um rio Olha que visual, gente Incrível E esse rio é azul Um azul muito claro Muito lindo Aí essa graminha verde E essas montanhas Meu Deus do céu Ai, ai Nossos amigos estão ali na frente Ó, o Joel e a Dani Do Passport Not Found E ali em cima o dronezinho deles Eles sobem o drone Muito, muito Guilherme está aprendendo, né? Para quem não viu o último vídeo Na verdade, o penúltimo vídeo Nós perdemos o nosso drone No último vídeo Nós compramos um drone novo E aí ontem Quando a gente chegou ali É o mesmo drone que o Joel tem Quando a gente chegou ali Encontrou com eles O Joel deu uma aula para o Gui E aí vamos ver, né? Hoje Esse drone que eu perdi É um drone muito antigo Nosso Era o Mavic Mini Eu acho que o 2 Nem sei qual era Bem antiguinho A gente comprou há 3 anos atrás, eu acho E ele era pequenininho O vento levou E paciência Não tem muito o que fazer Agora eu comprei um drone bom Ó, ó, ó Caraca Cor da água E aquela casa ali, cara Olha aquela casa Meu Deus Como assim? Olha que lindo Jesus Olha isso Nossa, o Joel mandou muito bem De levantar o drone aqui Nessa parte Olha a cor dessa água Caraca Caraca, cara É muito lindo É muito lindo Olha isso, gente Meu Deus do céu Eu acho o rio muito mais bonito do que o mar Não é? Cara, o rio é muito legal Por causa da correnteza Nossa, olha a cor desse lago também Gente do céu Amor Nossa senhora Tem que tirar foto Tem que fazer vídeo pro Instagram Caraca, olha esse lugar, cara Gente A cor dessa Nossa, amor Acho que ele está sendo Um dos visuais mais bonitos Da Noruega Por causa da cor do lado, cara É um azul Muito claro Não sei se meu vídeo está dando pra ver Nossa Perfeito Mas vai, continua O que você estava falando Não, eu estava falando Que agora a gente comprou um drone Que realmente é excelente Então O vento não vai levar ele Ele é forte E aí Aqui está dando pra ver Melhor E aí Hoje você vai voar o drone Então Pela primeira vez Nossa senhora Lindo demais O Joel parou ali Para pegar o drone Olha isso Ai Está caindo Caraca Esse carro Ele cai água A gente acabou de limpar O carro todinho Olha lá Gente, olha esse túnel Que louco Caraca Um túnel todo redondo Parece que eu estou passando dentro de uma chama Aquele negócio Que o povo usa pra fazer esgoto no Brasil Caraca Parece muito mesmo Esqueci o nome Rede de esgoto Grandona De concreto Caraca É muito baixinho Muito redondinho Engraçado Caraca Parece uma montanha russa Já faz as curvinhas Parece um brinquedo da Disney É É rapidinho Já está acabando Que túnel diferente Nós estamos andando nessa estrada aqui Um tempão Na frente do glaciar Então cara O visual está simplesmente Assim Incrível Esse lago Esse lago É de um azul Ó Agora deu pra ver bem A cor desse azul Olha É essa cor gente É isso É a cor dos meus olhos A cor dos olhos do que Só que não Mas olha É muito Muito Azul E aí É a cor dos meus olhos do que a gente Caraca 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 A queda de água Tá ali Uma cachoeira Aqui tem muitas cachoeiras Muitas Olha Ah, eu achei que tivesse perdido água na entrada do túnel, mas era aqui nas pernas Ah não, mais um túnel E aí é sempre uma surpresa ver o que te espera depois, na hora que acaba Aliás, a queda da água É muita queda de água que tem aqui também Um do lado da outra Eu, quando eu vi imagem em filme, essas coisas assim Com montanha e várias quedas de água Eu achava até que fosse montagem do diretor Mas não, o negócio é real E olha essas casinhas que linda, olha essa casa que linda Nossa, a vista da casa Abre a janela do quarto, dá de cara com a geleira ali Olha a geleira aqui, olha Tem a queda aí também Olha, outra queda lá, outra queda lá Não, são músicas Aqui, olha, dá pra fazer melhor Incrível Até essas vaquinhas tem uma vista maravilhosa E o glaciar ali, ó Meu Deus do céu Ai, que legal Estamos nos aproximando um pouco mais Tá quase chegando já Ó, cinco minutinhos pra chegar no estacionamento A trilha que a gente vai fazer Ela é uma trilha para o glaciar, né? Só que eu não sei o certo até onde a gente vai A gente deve chegar só mais próximo, né? Não dá pra ir lá em cima Mas que coisa mais linda, né gente? Olha, um rio passando aqui do lado esquerdo O glaciar na nossa reta E aqui, ó, na lateral direita Eu vou dar um zoom na edição Uma cascata, gente Linda, linda Impressionante Incrível o lugar Incrível Casinha estacionada Simplesmente do lado dessa cajueira Essa queda d'água Linda, linda Olha, gente, que visual Olha isso Vou até fazer umas fotos aqui do nosso motorhome O glaciar daqui não tá dando pra ver muito Só uma pontinha dele ali Que tem essas árvores aqui na frente E bom, é isso Aqui é a nossa parada Nossa parada final, né? Pra começar agora a trilha É óbvio que com essa estrutura Estacionamento, etc Não seria de graça, né? Acabamos de pagar ali Foi 75 coroas Coroas Que dá 6 e pouco 6,50 Não aceita cartão com aproximação Então eu tive que pagar com o meu cartão de crédito do Brasil Não deu pra usar o normal Mas tá bom E bom, tá bom de ficar sabendo Que a trilha são 3 km Então é parecido com aquela que a gente fez de brake stalling Lá eram 4 km Isso aqui são 3 Mas só que lá são 2 horas e meia pra subir Aqui falam que é 45 minutos Então acredito que seja bem menos íngreme Bem menos difícil Caraca Olha lá quem vai com a gente, ó Às 8 ainda, filho Vai dar certo, a gente vai aguentar Qualquer coisa ela puxa, gente Só ficamos carreirinho assim É, cada um dá a mão Dá a mão toda e os dois puxos do agente Ó, a gente subiu mais um pouco aqui Encontrando toda essa estrutura aqui, ó Lojas, restaurantes, etc E a Raíssa tinha falado 3 km Mas a gente conseguiu ver agora ali no mapa Na verdade são 2 km pra ir 2 km pra voltar Então é uma trilha um pouquinho mais curta Do que aquela primeira que nós fizemos Mas eu acho que vai dar pra fazer tranquilo Ó, aqui tem um café bonitinho Gente, e aqui você fica meio perdido Com barulho de água Porque, ó Tem essa queda linda Tem outra ali Tem uma passando aqui por trás São várias Então você ouve o barulho pra todos os lados Aqui tem uma lojinha de souvenir, roupa, coisas pra trilha É um centrinho bem legal, né? Bem legal, o que eu falei Não sabia que tinha essa estrutura toda aqui, né? Você falou dos planos da trilha? Falei, que mudou pra 2 agora Não, é porque é 2 pra ir e 2 pra voltar Então o total é 4 O que a gente tinha feito era 4 pra ir e 4 pra voltar O total é 8 Então essa é a metade Tá ótimo Ó, por enquanto a trilha tá bem fácil Ó, você tem um banquinho aqui, ó É como se fosse uma rua Não tem dificuldade nenhuma Glaciar tá ali, ó Vou dar um zoom pra vocês verem Barulho de água É aqui do lado Corrente de água passando forte aqui E bem tranquila a trilha até agora, hein, Reci? Tudo em conta, né? Olha a carinha dela Ela veio até de cachecol hoje Nossa, tá no gelo Tá gelada, gente Mas tem certeza que acabou A gente vai ficar com calor, né? Bom, agora a gente tá começando a subir um pouquinho mais Mas tranquilo Vamos dando feedback pra vocês Pra vocês saberem exatamente como é Pra se um dia vocês vierem aqui Poderem saber se dá pra fazer ou não Chegamos em uma bifurcação Sem placa Então a gente não sabe se é pra ir pra esquerda ou pra direita Porque eu sei que pra direita, olha Que queda linda que tá tendo aqui, ó Nossa, hein, ó A força da natureza é muito, muito top Perfeito Mas a gente acha que é por cima Então eles já estão indo ali por cima Porque tem gente passando lá, ó Então vamos por cima Olha Gravei pra vocês ali de baixo Agora não dava pra ver toda essa água vindo Olha ali em cima, que bonito A água caiu, né? É muita água, hein, gente Volume absurdo E eu olhei pra trás Olha ali Incrível Lindo Lindo, lindo Cara, é muita, muita água A queda, tipo, é muito forte É muito Não, caiu aí já era Caiu aí, vai descer até lá no Motorhome E aquela queda ali A quantidade de queda de água, né, cara? Tem muita É É o Glaciar ficar derretendo, cara É a aquecimento total Acabei de falar que é derretimento do Glaciar E aí tem um Glaciar aqui falando É isso mesmo Que tá falando que é Até 10 mil litros de água por segundo Que tem essa queda Foi construída por fazendeiros em 1927 Essa que a gente vai pegar aqui E por incrível que pareça A gente vai passar numa ponte ali, ó Na frente da queda da água Nossa, a gente vai tá molhado, cara Vamos lá Caraca, aqui já começou a molhar Gente, vai atravessar a ponte aqui, ó Olha isso Olha a quantidade de água Eu tô aqui no cantinho da pedra Pra não molhar a lente Pra conseguir mostrar pra vocês Mas olha o vapor Olha isso, atravessando Que legal Vamos lá, vamos lá Nossa senhora, olha isso A pressão da água Caraca Caraca, muito forte Nossa, esse sapote cai A câmera também Corre, corre Caraca, gente Que loucura Deixa eu limpar a câmera Agora sim Minhas costas molhando tudo Caraca Corre Caraca, viu É muita água, gente É muita água Fiquei todo molhado Foi encharcar Esse carrinho aqui, ó Se quiser, você consegue alugar também Pra subir e descer, ó 260 coroas por pessoa Algo em torno de 24 euros Calma aí que eu já vou limpar a lente Calma aí Porque eu tô todo molhado Se eu limpar, vai molhar mais ainda Agora sim Com a lente limpa Olha isso vindo ali, ó Toda molhada Olha o tamanho da força da água, gente 100 mil litros por segundo É muita água É muita água Toda molhada Olha isso Aquele final Depois que passa a ponte Olha ainda mais, cara Olha o cabelo lá, isso Eu tô toda molhada Meu Deus, que loucura Olha o seu casaco Molhou tudo Parece que peguei chuva Continuar andando, hein, gente Cada... Ó, lá foi a ponte Que a gente se molhou Aqui a gente parou Pra tirar umas fotos Onde eu mostrei a raiz toda molhada Só subir até aqui E a vista vai ficando Cada vez mais bonita Não dá pra parar de filmar Esses vídeos da Noruega Tô ficando enorme De imagens tops pra vocês Mas não tem o que fazer Tem que ficar filmando Porque tem que guardar isso Não só pra vocês Mas pra gente também Eu quero assistir esses vídeos Quando eu tiver 70 anos Sabendo tudo que eu vivi É incrível Olha Gente, é muito lindo A gente encontrou essa pontezinha aqui Com esse fluxo de água Lá no fundo A gente consegue ver o glaciar E a gente tá tentando chegar Cada vez mais perto dele, né Aqui tá com muito barulho de água Mas eu acho que deu pra mostrar E quanto mais a gente anda Mais lindo vai ficando Olha a cor dessa água Nossa, gente Olha Tem uma queda ali também Deixa eu ver se eu tampo o sol aqui Aparece Aqui, ó Ah, meu Deus do céu Esse lugar é incrível Incrível E olha Os cabritinhos ali Na grama No mato A gente vai passar por ali E aí Bem próximo Daquele lugar Que eu tava mostrando pra vocês Aqui do lado Com as cabrinhas Olha que bonitinho Esse telhadinho verde Com essa natureza no fundo E eu vou mostrar pra vocês Que lindo Que é Aqui, ó Olha o que a raiz tá fazendo Olha o que que ela tá fazendo Voltando a ser criança, meu amor Nossa, é uma delícia Olha esse visual, cara Balançando Com esse visual incrível Nossa Que lugarzinho, cara Observando O glaciar Seguindo na trilha Mais um pouco Deixamos aquele balanço Deixamos aquele balanço Para trás Que lugar incrível Balançar ali Maravilhoso Muito legal Nossa senhora É muito top Esse lugar, gente Olha Uma queda d'água Bem grande ali A gente já tinha visto ali de trás Só que não tava dando pra ver Tanto de frente E vamos seguindo aqui Queremos chegar o mais próximo possível Do glaciar Depois de mais uma caminhadinha De dez minutinhos Lá do balanço Chegamos no local Olha que lindo O rio passando, né? Óbvio Essa água toda Tá descendo ali Dali Espongelando E aqui é o lugar mais próximo Que a gente vai sair Chegada Do glaciar A gente vai até ali na frente Ó Que uma foto ali Daquela ponte Ia ficar linda, hein? Incrível Bom Me enganei Achei que ali fosse O final da trilha Que ali fosse o local Que a gente ia chegar Pra tirar a porta E etc Ali fosse o máximo Que dava pra chegar Mas não é Ó Achamos esse caminho Que continua Então seguimos por aqui ainda O quarteto Parada dura Tá louca? Ó A trilha que a gente pegou Chegou até aqui E olha isso, gente Um lugar aberto Olha Com aquela cachoeira no fundo Aqui o rio não tá tão nervoso, né? Tá mais calmo E aqui na esquerda A gente tem O glaciar Um pouco mais próximo E dá pra ver a queda de água gigante dele ali Vamos ali na frente Pra vocês verem Esse que lugar incrível Que energia Meu Deus do céu Olha isso Olha Cara, olha o lugar Meu pai amado, gente Olha o lugar que a gente chegou Eu não pesquisei A Raíssa que pesquisou Pra gente vir aqui Mas eu não tinha ideia Do que a gente ia encontrar Tô falando que eu nem tinha ideia Do que a gente ia encontrar Porque eu não vi nem foda Você não viu foto, né? Era um lago Com uma geleira E pode entrar nesse lago? Acho que pode Cara, mas a água aqui Deve ser surreal Porque a água A água acabou de descongelada ali Ela acabou de cair aqui Não tem como essa água Não ser tão gelada Acho que essa seria a água mais gelada Que eu entraria, talvez Vamos ver Nossa senhora É muito gelada Caraca, é muito gelada É insuportável Põe a mão inteira Ah, eu não consigo entrar numa água dessa É muito gelada Gente, incrível Bom, então O último ponto da nossa trilha É aqui Aqui que acaba Com esse visual incrível Mas tem outras trilhas Mais profissionais Com mais tempo, né? Pra chegar ainda mais perto Da geleira Então tem gente Eu não sei se chega aqui e sobe Ou se é um caminho totalmente diferente Mas Isso é o que a gente consegue fazer Porque não somos profissionais E assim Valeu super a pena essa trilha Super tranquila Nossa Muito tranquila Não é nem trilha É uma caminhada É um passeio Um passeio Pra chegar aqui Teve algumas escadas, né? Mas bem de boa Não, muito pouco Muito tranquilo mesmo É pra família toda Todas as idades O caminho até aqui Foi muito legal Então vale já a pena Só pelo caminho O balanço A ponte Aquela cachoeira Que molha Eu achei tudo muito Muito fantástico E aí você chega aqui Tem esse lago maravilhoso Com essa água clarinha Aí tem aquela queda d'água A geleira logo em cima Aqui desse lado Outra queda E aí toda essa vegetação Quase uma floresta E lá na frente A gente vê Outras montanhas Então assim Nossa, é fantástico Incrível Incrível Só seria mais perfeito Se a água não fosse tão gelada Pra gente poder dar um tibum Aqui que deve ser muito legal Mas como que a água não vai ser gelada Se ela tá descendo ali Daquele gelo Pois é Alguns segundos atrás Ela era gelo Exato E agora virou água Então assim Mas nossa Valeu muito a pena A única coisa também É que o sol Ele não tá tão alto É O sol tá aqui Tá quase Quando é atrás dessa montanha Agora são uma hora da tarde Então ele já Acho que já começou a descer Não sei Aí a gente tá com sombra Na metade do lago E com sol Na outra metade Mas Que legal Que bom Que a gente veio aqui E com sol Já estamos descendo Tiramos o casaco Mas agora tá frio Cara já tá molhando aqui Parece que tá com mais água agora A gente A gente ficou lá um bom tempo Mas Chegou a hora de descer né Já já a gente tá no carro E ver onde a gente vai ainda Se a gente vai Fazer outra trilha Se a gente vai seguir viagem A gente tem Eu sei que o nosso destino hoje A ideia era dormir Há duas horas daqui né Então a gente tem que dirigir bem ainda hoje É E ver se vai dar certo Por enquanto O nosso Primeiro foco É voltar pro carro E ver o que a gente vai comer Sinto fome Fome E agora vamos nos molhar De novo Ah eu vou passar bem rápido Cara já tá molhando Já tá molhando Olha só É muita água Acabei de atravessar gente Ó O rosto tudo molhado Olha isso vindo ali Olha isso e a Dani Vai estragar a chapinha gente Vai estragar a chapinha Chegamos gente Na parte de baixo Novamente Foram exatos 30 minutos de trilha Foi bem tranquilo a volta E a gente tava vendo aqui ó Olha que interessante Olha como que era em 1989 Agora a gente só vê Essa parte superior né Antes em 89 Ele vinha aqui embaixo Aqui na água Tinha gelo até na água Aí 89 90 91 92 Ó Vai ainda Aqui ó Já é Deixa eu ver aqui Aqui em 2001 Ele já começou a ficar Subir né Ó 2002 Ainda não tinha aquele lagão Aqui embaixo 2003 2004 E aí hoje Nos tempos atuais É daquele jeito que vocês viram O glaciar tá bem lá em cima E um lago embaixo Então você vê que realmente Tá acontecendo um derretimento Ao longo dos anos né Não tem nem isso Eu acho que é indiscutível Não tem nem o que discutir sobre isso O que que a causa isso né Que a gente fala De aquecimento global Essas coisas Que muitas pessoas nem acreditam nisso É Eu não sei Exatamente Se é isso que tá causando ou não Mas que é indiscutível Que está descongelando Isso é Depois de uma trilha Linda, maravilhosa Com bastante esforço físico A gente tá fazendo algo que não poderia Comendo fritura Dica E agora vai uma dica Pra poupar dinheiro É exatamente isso Que eu faço dinheiro Vão à autocaravana E enchem uma coisa d'água De cerveja Compram uma batatinha No lugar Pra poder usar a mesa E depois fica aqui E pega a cerveja Pra motorona Quanto foi a batata? Foi cinco? Cinco e vinte Cinco e vinte Que barato É Abre boa Preço de uma porção de batata também no Brasil Ah verdade Hora de partir E não sabemos pra onde estamos indo Mas tem esse GPS aqui A gente tá só descendo Não tem nem GPS ali estamos seguindo eles, estamos descendo e aí quando chegar lá embaixo a gente decide o que a gente vai fazer, tem mais uma trilha que a gente quer fazer, mas eles não mas daí eles ficariam no carro trabalhando e tal, cabe a gente decidir se a gente vai fazer essa outra trilha ou não ou também tem a opção de ir pra beira do lago é isso, essas são as dificuldades do dia as dúvidas do dia vamos subir montanha ou vamos ficar na beira do lago bom pessoal, acabamos de mudar de ideia a gente estava pensando em fazer outra trilha, ir pro lago mas nossos amigos eles resolveram ir no lift que tem aqui, inclusive a gente mostrou no vídeo passado eu acho que eu mostrei, no alto da montanha tem um lift gigante tem um lift, é um teleférico né pra ir pra um lugar ali super alto e ter uma vista legal aqui do fiorde, dos lagos então mudamos de ideia mudamos de visual de roupa colocamos uma roupa mais quentinha porque a gente vai subir muito e vamos lá visitar esse lugar bom, então é isso eu também já estou preparado é pro negócio que não é tão barato a gente tem que se ajeitar né fica mais bonito olha isso, tá até de sobretudo pra tirar as coisas do tirar o isso daí estava tudo enfiado no armário lá no fundo do armário tirou tudo do fundo do armário o nome dessa cidade é Loewen e aqui estamos no Loewen Skylift temos, ó a gente vai subir gente todo esse cabo aqui até lá naquela torre lá é muito alto é um teleférico é isso? um teleférico é um teleférico e lá em cima tem um visual incrível aqui dessa, desse fiorde incrível então vamos lá conhecer né vamos ver como funciona quanto custa como é sim olha que legal gente aqui essa parte é a parte da lojinha deles lojinha não né lojona deles e olha que legal isso aqui é em formato de barco olha que interessante muito legal e tem a raiz safada tá lá nos tickets na bilheteria pra ver quanto é ah, tem aqui também deixa eu ver vamos ver quanto custa ó 575 coroas por pessoa pra cada adulto então é em torno de 53 euros por aí por pessoa vamos lá vamos ver vamos visitar vamos ver como é ó lá da lojinha a gente pegou um elevador né dá pra vir de escada obviamente se a pessoa quiser mas você pode pegar um elevador e você sai aqui no estacionamento olha a nossa nossa casinha lá do outro lado gente que incrível ela tá bonitinha toda suja e aqui você tem uma passarela né porque passa por cima da rua e aqui gente a gente vai pegar o danado lembra a última vez que você pegou um lift Raiz que você ficou apavorada meu Deus será que vai dar bom é muito alto gente depois eu vou tentar descobrir aqui a altura desse lift aqui pra falar pra vocês mas é muito alto nossa senhora Raiz olha o que que tem aqui zip line zip line tem preço também 595 coroas 55 euros mais ou menos pra você descer descer ou ir de um lado pro outro da montanha né vamos descobrir lá como que funciona aqui já pega só tem a gente ah tá tem que ficar aguardando ali olha que legal isso aqui gente dá pra ver o negócio girando aqui ó acho que é onde passa o cabo que puxa caraca que legal ó dos dois lados top ah cadê o meu tamo subindo com as bebidas acho que o pessoal gosta de ir lá pra ver a rocha a subida mas aqui é melhor pra ver a pista né é o que que você acha acho que aqui é melhor e aí tá empolgada tô com um pouquinho de medo aí você tem medo esse negócio mas esse aqui é tão grande que eu acho que não balança será ó todo mundo com cara de feliz empolgado aí o português tá como travado travado as perninhas tá com perninha cruzada minha mãe vai passando um corpo um tanto mesmo que eu tô tem medo de altura gente e você viu quanto que é a altura daqui não, não diga você quer saber? não quando chegar lá eu te conto conto pra galera também porque eles também não sabem vou ter que pesquisar ainda a raíssa também não gosta a raíssa também não gosta a raíssa tá sacaneando ela tá aqui eu tô travada aqui mas vamos lá a gente quis vir aqui ó pra ver a vista olha que lindo a galera lá embaixo filmando a gente é bem suave não dá nem pra sentir balançando que linda ó ela tá parecendo uma adulta nem parece uma criança chorando não, mas é bem suave é suave ó tem um camisinho ali chegamos aqui na parte mais alta e gente chega a dar até dor no ouvido é dá pressão no ouvido né muito top muito top ó aqui já tem pra lá tem restaurante parece e pra cá tem área externa vamos ver aqui ó a parte de fora eu achei que fosse tá gelada aqui não, tá tranquilo olha gente olha essa vista olha isso com aquelas marcas de sol em alguns lugares da montanha a vista aqui é incrível gente é incrível esse cara são muito doido oh ok então podemos gravar? sim não tem problema olha os caras são corajosos eles falaram que tem que ir rápido pra aproveitar o vento olha ele tá olhando a biruta ali ó pra ver pra onde que tá o vento que loucura tem coragem ou não? cara e isso aqui velho eles correm pro abismo olha caraca meu deus do céu caraca velho que louco adios adios boa sorte boa sorte obrigada eu espero que so olha que doido é que eu me deixo um e eu escala uau que louco vai tira o pé do chão caraca que loucura eu acho que isso eu acho que esse negócio é muito doido foi um e eu deixo um escalão por espécie bom já que os caras vazaram espero que estejam bem espero que estejam bem provavelmente já estão lá embaixo e aí o que que você descobriu sobre esse lugar? então o Lowen Skylift né que é o nome desse lugar é uma arena na verdade um lugar com algumas atrações então tem um restaurante muito legal tem a vista óbvio tem algumas trilhas que você pode fazer daqui tem o zipline como a gente mostrou né então é um centro né com bastante aí opções pra você fazer e descobri também que esse Skylift é um dos mais íngremes do mundo eu reparei mesmo porque ele é muito na vertical é muito na vertical o lugar onde a gente pega ele tá bem aqui embaixo e aí a gente sobe assim praticamente reto sei lá é muito alto sobe mil e onze metros caraca um quilômetro mil e onze metros um quilômetro e os caras descem três minutos e ali embaixo aquela parte da direita que até que a gente tava mostrando um pouco melhor na hora que a gente tava dentro do teleférico é o fiorde é o norte fiorde então a gente tá bem aqui no coração dos fiordes da Noruega lá na frente tem um lago que foi o lago que a gente passou no último vídeo que é um lago lindo e esse lago a gente ainda vai conhecer acho que amanhã a gente vai parar por ali vamos torcer pra que tenha um dia quente porque diz o Guilherme que vai entrar naquele lago aquele é o Lovatnet o lago Lovatnet que também é aquele azul turqueso assim lindo então é isso e essa é a vista que a gente tem daqui parece que tem um mirante ali embaixo deve ser mais bonito a olhada ali é vamos ir descobrindo o que tem aqui a ideia era pegar o pôr do sol aqui né só que o dia tá bem nublado olha que interessante daqui dá pra gente ver aquele lago ele sai a água sai do lago através de um rio e esse rio deságua no fiorde no fiorde muito doido olha que legal gente aqui em cima a gente tava ali embaixo só pra vocês se localizarem a gente tava ali onde a galera tava saltando aí subimos encontramos esse círculo aqui que a raça tá no meio e aqui tem tipo uma é como se fosse um desenho uma silhueta aqui no vidro com o nome de cada montanha cada montanha que a gente tá vendo a distância altura tudo certinho tá tudo certinho ó tipo tem o lovatnet aí eu fico num ponto aqui que eu consigo ver encaixo certinho aqui na minha vista o lago e aí eu já consigo ver o nome e a altitude de todas as outras montanhas e tá certinho tipo onde eu olho eu tô vendo o desenho mas eu tô vendo a montanha de verdade né ali atrás muito interessante e o interessante que a gente vê a gente acha que é uma montanha só mas na verdade tem vários nomes na mesma montanha é como se fosse cada pico na montanha são os nomes dos picos e a geleira é aquela ali ó naquijandalskrona 1830 metros ó muito maneiro é a mais alta gente esse lugar aqui num dia de sol com céu limpo tendo a possibilidade de ver o pôr do sol deve ser algo de outro mundo né e aí o que você acha o pôr do sol esse é melhor né nossa maravilhoso bom e a gente tá explorando aqui em cima e percebemos que realmente tem várias trilhas que dá pra você fazer daqui então se você subir aqui o teleférico né pode se você quiser passar o dia aqui traz equipamento é coisas pra você poder fazer caminhadas porque tem muitas trilhas aqui em todos esses esses morrinhos várias trilhas tem pra ir pra aquele lá então é bem legal dá pra explorar bastante aqui e se você tiver muito dinheiro e quiser vir de helicóptero também pode porque temos um heliponto também temos um heliponto aí ó se quiser chegar de helicóptero sair daqui num helicóptero também inclusive tem passeio de helicóptero tem passeio de helicóptero tem passeio de helicóptero que legal ó e aqui desse lado nossa olha que gostoso isso aqui gente olha essas mesinhas com visual do seu helicóptero na verdade visual do fiorde né que lindo parece que em cima do restaurante tem tem um mirante a gente vai subir ali também mas olha que top as mesinhas tudo de madeira Raíssa madeira e concreto ó tem um decidinho aqui também a gente vai ali dentro do restaurante já já pra ver como funciona o café aqui parece que tem uma lojinha de roupas e souvenirs eu acredito que seja igual a loja lá de baixo da recepção onde a Raíssa pegou os tickets aqui ó do ladinho da loja tem essa rampa que aí você consegue ter acesso ao roof terrace não sei se é assim que fala mas é o terraço aqui da estrutura a loja tá aberta? acho que tá nossa olha caraca tem até bastante gente aqui ali deve dar pra ver o fiorde deve dar pra ver tudo direitinho olha a vista gente nossa caraca é muito alto olha olha a vista que incrível olha Raíssa nossa que nervoso dá muito nervoso porque esse aqui é inclinado ele não é reto ele é assim parece que você vai cair parece que você vai cair nossa que nervoso e olha gente a gente veio lá de baixo lá de baixo mil e quantos? mil e onze metros de altura mil e onze metros de altura saímos ali de baixo e chegamos aqui 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 dá pra realmente ter uma visão muito legal ah nós dormimos ali essa noite a gente dormiu ali aonde? ali naquela quina ali ah verdade verdade a gente tem aquela ali naquela quininha ali a gente dormiu ali provavelmente a gente vai dormir ali hoje de novo e aqui é um fiorde enorme 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 inclusive gente aqui entra cruzeiro né transatlântico essas coisas chegam aqui nessa cidade ontem quando a gente chegou antes de ontem quando a gente chegou nem sei mais que dia que a gente chegou aqui quando a gente chegou aqui nessa cidade tinha um cruzeiro gigante nossa incrível olhar aqui de cima olha que legal a água do rio chegando chegando no fiorde no mar é aquele lago lá a água vem vindo assim vira um rio e chega no fiorde nossa cara sabe o que parece? se tivesse o tempo limpo olha lá a velocidade do negócio descendo galera nossa desce muito rápido olha como desce rápido e ele desce quase que linha reta olha que loucura é por isso que ele é um dos mais inclinados do mundo cara e é muito alto a sombra ali também a do morro o Joel cobrou 50 euros por pessoa pra fazer essa foto galera boa a gente olha a galera reunida aqui pra bater uma foto o Joel vai tirar uma foto pra eles caraca é muita gente a galera aí tá 60 pessoas 60 60 60 vezes 50 se fosse se fosse 10 euros já ia dar 600 euros se fosse 10 euros por pessoa depois de tirar várias fotos nesse paraíso a gente vai conhecer agora a lojinha que eles tem aqui também vamos ver se tem algum alguma lembrancinha pra gente comprar aqui não sei se tá aberto tá aberto? tem que descer? bom então a loja estava fechada e a gente veio conhecer o restaurante nossa senhora que isso oita até assustei com a porta deve ser uma fortuna nossa gente olha a vista desse restaurante e a galera tá com mesa reservada lá pra 60 pessoas lá de lá que incrível esse lugar gente olha coisa mais linda muito legal cozinha aberta ó ae cozinha aberta o pessoal faz as coisas tudo aqui na frente do público ali tem um bar um lounge nossa incrível incrível vamos aliviar a vista olha que entrada que lugar incrível nossa senhora olha a vista gente do restaurante olha esse restaurante é um dos restaurantes com a vista mais bonito que eu já fui e aqui dá pra ver o lift chegando nossa que incrível 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 tem mesas aqui na parte de baixo também nossa e aí qual mesa você quer sentar nossa cara quero um jantar aqui dá pra sentar até aqui embaixo tem mesa aqui embaixo meu deus nem que seja tomou um café tomar um café vou pagar 25% quantidade de taça em cima da mesa olha essa olha a quantidade de taça que a moça tá colocando vai rolar uma degustação aí não é possível com certeza vai ser alguma degustação cara que top esse restaurante eu falei a vista mais incrível de um restaurante que eu já tive até hoje e daqui de cima também o lugar que tem uma vista mais legal acho que é aqui porque é muito panorâmico é muito tudo incrível incrível muito legal ó cervejinha um brinde que chique que nós estamos nesse restaurante super fino aqui restaurante mais caro dessa parte estamos pagando 10 euros em cada cerveja brincadeira eu ganhei a cerveja explica aí bom Guilherme é meio carudo ele não tem vergonha de nada ele falou a gente tem instagram youtube não sei o que fazendo vários vídeos já filmei com drone eu falei várias coisas sério eu falei já fiz vídeo com drone com celular com a câmera etc a gente consegue uma cerveja pra fazer um vídeo brindando e mostrar o restaurante de vocês e tal e aí conseguimos nossa primeira parceria uma cerveja graças a eles que eles ensinaram a gente a fazer isso o que é a melhor parceria parceria o que é medeio eu tenho uma parceria todos os dias de cerveja nossa senhora ainda mais no lugar desse não é pagar 10 euros uma cerveja é meu Deus é mas ó cervejinha eu já não posso brinhar mais e ó vou te falar ele ainda perguntou pra mim se eu queria uma cerveja regular tipo corona ou eu queria escolher aí eu fiquei eu tava tão sem graça na hora que não pode ser qualquer uma só quero um copo bonito foi isso que eu falei aí ele me deu uma corona mas tá bom tá ótimo a gente não tá acostumado com requinte se ele fala você pode pedir uma cerveja com teor alcoólico melhor surpreenda ou eu ia falar ferrou mas muito bom né muito bom nessa vista aí bonitão bonitão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto